Pessoal, ontem no Congresso, o Congresso derrubou o veto às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, liberando uma grana enorme para um monte de gente, e também avançou muito na tramitação da PEC da Bondade, que tem tudo para sair essa semana ainda. Vamos entender o que está acontecendo. O que houve? O pessoal virou um trem da alegria agora? Gera dinheiro, joga dinheiro para todo mundo? Isso é preocupante pra caramba, você sabe. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Pucco Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, vamos ver o que houve ontem lá no Senado. Tudo indica que foi um grande acordão, tá gente? Não vou enganar vocês não. Vocês estão achando que Bolsonaro não está nessa? Vocês estão errados. Bolsonaro deve ter aprovado esse troço aí da Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo, porque, como eu falei com vocês, o pessoal da Câmara não gostou do Senado ter mudado a lei Paulo Gustavo, que eles aprovaram na Câmara. Lembrando como é que foi essa tramitação, o Senado fez um projeto que dava um monte de dinheiro para municípios e estados. A ideia é aquela ideia que a gente já viu na época da pandemia também. O governo federal está controlando o dinheiro, não está entregando dinheiro para esquema de corrupção. Então, o que os deputados fizeram? Jogaram dinheiro para os estados e municípios e aí eles faziam a corrupção nos estados e municípios. Molinho, foi o que a gente viu na pandemia. Agora, com a cultura, a mesma coisa. A Secretaria de Cultura estava segurando grana para artista socialista, estava acabando com os esquemão todo que o pessoal tinha lá para ganhar dinheiro fácil com o governo federal. Então, qual foi a proposta dessas leis? Jogar dinheiro do governo federal para estados e municípios, que aí no estado e município o pessoal já tem os esquemas lá, já faz o esquemão, já tira o dinheiro por lá. E ainda bota uma grana alta aí, aumentou o valor, um absurdo completo. Isso aí não tem nenhuma lógica, nada justifica essas leis. Estão dizendo que a cultura está sofrendo muito com a pandemia. Meu amigo, foram vocês que quiseram esse negócio de lockdown. A classe artística foi o principal pessoal que ficou aí nessa de Ah, não, fique em casa, a economia a gente vê depois. Agora se ferra aí, porra. Agora vem falar para a gente pagar essa coisa? Enfim, acho um absurdo completo esse negócio de dar dinheiro para a cultura. Até porque cultura, num país como o nosso, que o pessoal não tem o que comer em algumas situações, a gente tem um monte de problema antes de pensar em cultura. Deixa para lá esse negócio de cultura. Se tiver muito difícil a vida como artista, meu amigo, tem sempre trabalho como auxiliar de pedreiro e esse tipo de coisa. Então é isso daí, não tem problema não. Mas enfim, o fato é, passou, derrubaram o veto do Bolsonaro e com isso essa grana vai sair agora para os artistas no Brasil todo. Isso é um problema. Mas como eu disse, isso claramente foi algum acordo que foi feito lá, porque a gente teve outras notícias ontem também que foram positivas para Bolsonaro. Então eu não duvido nada que Bolsonaro tenha liberado a base de apoio dele da Câmara para derrubar o veto nessas leis em troca de outras coisas. É assim que funciona a Brasília, gente. Não tem esse negócio, não. E se você parar para pensar entre as coisas que poderiam ser ruins para a economia brasileira, isso daqui nem está entre as piores. É um absurdo dar dinheiro para a cultura nessa situação? Eu acho um absurdo. Mas no final das contas, vai fazer alguma grande diferença no final das contas? Não, não vai fazer grande diferença nenhuma. É aquilo que eu falo para vocês, o dinheiro, depois que o Estado roubou o dinheiro de você via imposto, não importa muito para onde é que está indo esse dinheiro, já foi roubado mesmo. Enfim. E outra coisa que avançou ontem também, e principalmente é importante deixar isso em escala, o fato de ter aprovado uma lei que dá alguns poucos bilhões aqui para a cultura, dividido por um monte de Estado e coisa e tal, perto dos 40 bilhões que vai vir aqui nessa manobra da PEC da Bondade, que é aquela PEC que aumenta o Auxílio Brasil, que aumenta um monte de coisa, no final das contas a parte da cultura não vai fazer nem tanta diferença assim na questão de imprimir dinheiro. Enfim, a Câmara fez uma manobra para acelerar a PEC da Bondade, ela foi apensada a PEC dos biocombustíveis, que já está mais avançada, e deve ser votado ainda essa semana. Então, lembra, o Senado já aprovou a PEC que aumentava os benefícios sociais, injetando 41 bilhões de reais na economia às vésperas das eleições. E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é aquele que todo mundo sabe. No momento que você gera dinheiro do nada, isso causa inflação. Causa inflação agora, nesse instante? Não. Esse aumento de preços que a gente está vendo agora, aqui no Brasil, é resultado do dinheiro que foi impresso lá em 2020 ainda. Em 2021, o governo parou de imprimir dinheiro, ficou dentro do orçamento. Então, por isso que a gente vê agora em 2022, a inflação já cedendo aqui no Brasil. Ela chegou a 12%, mas já caiu para 11% e deve cair mais esse mês também. Ainda está alta, não tenho dúvida, mas tem caído justamente porque o governo parou de imprimir dinheiro. E o que está acontecendo com essa PEC? Bom, tem gente dizendo que esse dinheiro está dentro do orçamento do governo, que não vai ser preciso furar o teto para gastar esse dinheiro. Eu não sei. O fato é, se precisar furar o teto, isso é impressão de dinheiro. Isso vai gerar inflação mais adiante. E, como eu falei no outro vídeo, eu acho isso ruim, isso é péssimo no final das contas, mas o fato é, entre isso daí e o Lula ganhar a eleição, eu não tenho dúvida nenhuma que isso daí é o menor dos males. O Lula já falou em acabar com o teto de gastos, já falou em censura da imprensa, já falou em um monte de medidas absurdas que tem por aí. Então, ninguém está enganando ninguém aqui. Essa coisa aqui é boa, essa PEC da bondade? Eu acho que não. Eu acho que não é boa essa PEC. Ela vai gerar inflação. No entanto, se isso servir para realmente dar mais força a Bolsonaro, vai ser um preço barato a se pagar pela retirada do Lula. E, bom, felizmente uma coisa que, mais um absurdo que tentaram incluir nessa história foi descartado ontem, né? Aqui eles estão chamando de PEC kamikaze. É a mesma PEC da bondade, tá? É porque a imprensa não quer dar PEC da bondade e fica parecendo um nome bonitinho, né? Então, não pode. A imprensa tem que falar um nome ruim, né? PEC kamikaze, coisa e tal. Não tem nada demais isso daí. Também não vai ser uma tragédia completa. Vai aumentar a inflação no que vem? Vai, pô. Igual a gente está com inflação alta aqui. Vamos ter em 2023 inflação alta de novo. É, 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 vai acabar o mundo? Não, não vai acabar o mundo. Não é uma PEC kamikaze, né? Mas, enfim. A questão toda é, como a gente falou, a PEC que foi aprovada lá no Senado, ela tinha um vale táxi. Uma coisa para ajudar o taxista no combustível, né? Um valor lá para o taxista no combustível. E o relator na Câmara queria incluir um vale Uber. Para o pessoal do Uber também ter direito a esse vale. Eu, sinceramente, acho o certo seria tirar essa coisa toda. Por quê? Qual que é o problema de um vale Uber? O problema é o seguinte. O meu carro, eu não sou Uber. Eu tenho um carro lá que eu uso para fazer minhas coisas. Agora, se eu vou ter direito a um vale, eu vou fazer, eu vou entrar no aplicativo do Uber e vou me cadastrar como Uber, né? Eu posso me cadastrar como Uber sem fazer nenhuma corrida. Ou, pelo menos, eu faço uma ou duas corridas só para dizer que eu sou Uber e ganho o benefício do governo. Qualquer pessoa que tem carro pode fazer isso. Então, é um negócio meio complicado isso daí de vale Uber, né? Eu entendo, eu concordo que você está dando benefício para o táxi, por que não dá benefício para o Uber, né? Mas o problema todo é que não tem muito como controlar o Uber, né? E daí você tem esse problema. Eu acho que talvez o melhor seria não dar benefício para ninguém no final das contas. isso seria o melhor. De qualquer forma, essa ideia do vale Uber já foi descartada, tá, gente? Isso aqui chegou a ser cogitado, o relator queria, mas ele já descartou justamente por quê? Porque eles a pensaram na outra PEC e eles querem uma aprovação rápida. Para ter uma aprovação rápida, não pode ter mudança. Se tiver mudança, tem que voltar para o Senado para aprovar de novo. Então, ou seja, não, não vou mudar nada. Vai aprovar do jeito que veio do Senado. Vai ter o vale táxi, não vai ter o vale Uber no final. E, bom, é aquilo que eu falo, né? Tem essa coluna aqui do Gustavo Krause que ele fala uma coisa que eu já falei aqui também e é que eu concordo. O grande problema dessa história toda de democracia é isso, né? O pessoal tem esse interesse, gera-se essa enorme vontade de gastar dinheiro perto da eleição a cada quatro anos. Esse é o grande ponto que a gente vê, né? Se tiver que sacrificar um pouco do futuro, não tem problema, por quê? Você sacrifica aquilo ali. Se você perder a eleição, quem vai levar o prejuízo vai ser o próximo presidente mesmo. Se você ganhar a eleição, pronto. Você ganhou a eleição, então você tá no lucro de qualquer forma. Cria-se um incentivo terrível pra você fazer esse tipo de coisa, né? O Gustavo Krause, que vocês lembram, era um economista lá do governo Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal, um dos caras lá do Pano Real e coisa e tal, ele tá criticando aqui a reeleição, que segundo ele, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi quem criou esse instituto da reeleição, né? Lembra? Não havia reeleição no Brasil, nunca houve, né? Foi o Fernando Henrique Cardoso que inventou essa história de reeleição por mais um termo. E daí, segundo ele, o próprio Fernando Henrique Cardoso acha isso ruim. O problema é, todo mundo acha ruim, mas na hora de fazer o negócio ninguém quer, porque depois que você é presidente, aí você não vai querer acabar com a reeleição, né? Isso é um problema real. Então, o que ele tá dizendo é que ele tá criticando isso no sentido de que a reeleição causa esse tipo de problema, causa o governo querer gastar dinheiro pra se reeleger. E eu não descarto a ideia dele, de fato, isso acontece. Eu falei isso bem no início do ano, eu falei várias vezes isso. Olha, o meu medo nessa eleição é isso, é que o governo Bolsonaro vai se sentir muito pressionado a gastar dinheiro agora, né? E, infelizmente, é o que a gente tá vendo acontecer, é isso aí, ele tá gastando dinheiro, de fato, né? Mas isso daí, o que eu discordo do Gustavo Krauss é que ele tá vendo isso como um problema da reeleição. E eu concordo que a reeleição tem esse problema, mas eu acho que é um problema mais amplo. Porque mesmo se você não tiver reeleição, o Lula gastou horrores pra eleger a Dilma. Então, não tem essa, não importa. Mesmo que você vai mudar o presidente, sempre vai ter o candidato, que é o candidato da situação, e o candidato da oposição. Então, a situação vai sempre ter incentivos para imprimir dinheiro, pra gerar benefícios, pra aprovar o candidato dela. Então, no final das contas, eu não vejo isso daqui como um problema da reeleição, eu vejo isso como um problema da democracia. De novo, é ruim a PEC da bondade? Eu acho ruim. Eu acho que é algo que vai gerar inflação, que vai fazer coisas terríveis pela economia brasileira. Mas, entre isso e Lula ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma que é melhor isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.